Você teve que lidar com o Rafael Ilha? Sim, tive que conhecer o Rafael Ilha. E aí, se deu bem? Na realidade, o nosso convívio dentro do Power Couple foi um convívio bem, como é que eu digo, inspirador. Porque ele é uma pessoa que te instiga a um ponto que ele faz com que você mostre pra ele quem você realmente é de uma forma que ele merece. Então, graças a Deus comigo, ele não teve muita chance não. Porque ele já vinha falar e eu já falava na cara o que eu pensava dele. Só que ele é uma pessoa maldosa, porque ele fala por trás, ele não fala na frente. E ele, eu ia me surpreender um pouco na Fazenda, porque eu vi ele um pouco demais pra cima de mulher. Coisa que no Power não. Ele era mais ratinho no Power. Na Fazenda ele tá mais hominho. Ele vai, fala com os homens ali, mas ele, pra cima das mulheres, ele vai com mais força. Se ele falasse pra mim o que ele falou pra Pella, o que ele fala pra Gabi, meu, eu já tinha batido nele. Impressionante. Já tinha rolado um pau. É mesmo? Já. Ele falou outras coisas. Você acha que eles não se relacionam como um casal de verdade, é isso? O que que você acha? Não sei, eu acho que um casal de verdade se toca, se olha, se beija, se namora, né? Faz tudo. Desculpa, gente, eu não sou idiota. Aí acha que os outros tem que assinar atestado de otário, você tá entendendo? Não, sabe, tudo bem, eu vou fazer o jogo, eu vou fazer o jogo até a hora que eu quiser. Ah, ele sugeriu que você não era um casal de verdade. Ele sugeriu isso. Vocês não, né? E é tão engraçado assim que eu acho, ele chegou a comentar isso, porque eu e o Diego, a gente é assim na vida real mesmo, a gente sempre brigava, e é óbvio, um casal de verdade, a gente não tava ali pra fingir, né? Só que ele ia na produção e ficava falando que a gente era um casal de mentira, porque a gente era um dos casais mais fortes da casa. Só que aquele programa, o Power Couple, vocês participaram também, não é de força, né? Tem que estar força, inteligência e tudo mais. Enfim, infelizmente a gente foi, a gente perdeu, a gente saiu, mas uma coisa que eu tenho sobre o Rafael, que eu gostaria até de dizer aqui, porque na final do Power, eu tive a oportunidade de falar pra ele que eu conheci a história dele na polícia, né? Que foi a única história que eu conhecia dele, era essa. Mas eu tive agora uma recente perda, e eu fico assim, hoje eu vendo o Rafael lá na casa, ele pra mim hoje, como pessoa, além dele ser um grande jogador, manipulador, ele tá lá pra isso mesmo, ele foi pra jogar. Mas ele é um vencedor, porque um cara hoje que vence as drogas, eu acho que é um vencedor. Meu pai não teve essa sorte de estar aí hoje, de estar vivo, mas ele teve essa sorte, então eu acho que ele deveria aproveitar essa oportunidade dele ser um cara que realmente passou por tanta coisa e agir de uma outra maneira, porque eu tenho certeza que se meu pai tivesse uma segunda chance, ele não entraria nas drogas. Então eu fico, é até legal estar aqui pra me redimir, porque eu disse pra ele que a história que eu conhecia dele era só na polícia, mas eu admiro ele pela história dele ter conseguido sair das drogas, porque eu não tive essa chance, eu acho que seria um conselho pra ele mudar como ser humano, aproveitar essa oportunidade que Deus tá dando pra ele. Você falou da final, na final vocês tiveram um arrancar rápido, né? Sim, a gente teve uma briga muito séria. Vamos ver pro pessoal lembrar. Já deu um soco no Silvinho? Tira a mão da sua boca. Você já deu um soco nele? Já. Irmão, olha as minhas novelas, olha as coisas que eu construí na minha vida, eu sou pai de dois filhos, meu irmão, graças a Deus eu não sou um delinquente igual você. Já que você tem uma história, então você deveria respeitar a sua história e respeitar a história de todo mundo que tá aqui. Fala tua boca, para de falar nas redes sociais que tu é bizarro, mano. Tu é ridículo, tá bom, querido? E você nunca falou na minha cara que eu era um casal fake, sabe por quê? Porque tu é um lixo, tu só falou nas costas. Porque no dia que eu fiquei sabendo, foi o Jus que falou pra nós. Então não vem ficar dando de bonitão aqui que você tem história. Sua história é na polícia, cara. É, melhor do que ser em outro lugar, né? O quê? Aonde? Você tem isso na polícia. Ok, gente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.